Em um evento online, a Corsã entregou um conjunto de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no estado. Com investimento de 15,4 milhões de reais, foram entregues duas obras em Ijuí, duas em Santo Ângelo e uma em Santa Rosa. As obras vão beneficiar mais de 9 mil pessoas. Também foi anunciada a ordem de início das obras de redes coletoras e ramais prediais em Horizontina. No fim de junho, outra obra do conjunto já havia sido entregue em Cruz Alta, com investimento de mais de 2 milhões de reais entre estações de bombeamento de esgoto e outras ampliações do sistema de saneamento. Participaram do evento o governador Eduardo Leite, o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Arthur Lemos, a diretoria da Corsã, deputados e prefeitos das cidades beneficiadas, que fazem parte da superintendência das missões da Corsã. Em período de pandemia, a gente não pode esmorecer, temos que continuar dando o retorno que a sociedade espera de nós, que estamos à frente do serviço público. Então, é um grande investimento em período de pandemia, respeitando o distanciamento controlado. O total de investimentos nas cidades da região, entre obras concluídas em andamento, é de cerca de 100 milhões de reais, beneficiando em torno de 74 mil pessoas. Que significam o bem-estar e a saúde para a população, pelas obras propriamente ditas, e nas obras, especificamente, emprego, renda, movimentação da economia, porque cada empresa que é contratada para executar essas obras, foram mostradas as fotografias, envolve uma complexidade, a necessidade de mão de obra. Você movimenta aquela economia, tanto pelas contratações de recursos humanos, quanto pela contratação de equipamentos, a locação de equipamentos e de investimentos feitos que movimentam também a economia dos municípios, nesse momento em que também é um efeito da pandemia o problema econômico. E aí E aí E aí